Bem pessoal, vamos de XRP que rompeu de forma ascendente a nossa cunha triangular que vem aprisionando ela desde meados do ano passado. Vocês vejam que a mediana do canal de Keltner estava se confundindo com a aresta superior dessa cunha triangular que era representada por essa LTB aqui, essa linha de tendência de baixa que estava unindo todos esses topos. A gente rompeu de forma ascendente nessa madrugada de 8 para 9, é uma das poucas altcoins que reagiram bem a essa última corretiva da BTC. Chegamos a fazer a máxima em 0.4018, agora está 0.3941, mas o fato da gente ter revogado essa LTB aqui, que aprisionou a XRP por tanto tempo, é emblemático, então é muito provável que a próxima parada da XRP seja algo entre 0.42 e 0.43, que foi esse toque aqui na aresta superior. Pode ser que a gente esteja iniciando um desdobramento ondulacional de Elliot, que em 5 ondas pode levar a XRP para algo acima de 0.50, eventualmente até buscar o suporte dessa congestão aqui do ano passado, desenhada entre janeiro e maio do ano passado, buscar 0.60. Vamos ver como ela vai se desdobrar. Parece que está forte, o que está segurando a XRP nesse momento é a própria nuvem de Shimoku, a linha superior, que deu uma travada. A nuvem representa um suporte poderoso, como foi aqui, mas agora de baixo para cima é uma resistência. Na projeção a nebulosidade avermelhada está estreitando rapidamente, já já isso aqui deve virar uma bela nebulosidade esverdeada. Daqui a pouco eu volto com Algorand, Magic, Polkadot, Kuzama. Kuzama corrigiu muito, a Dot está ali no nível da estabilidade, mas a Kuzama desde ontem vem corrigindo muito. Já já vou falar sobre isso e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.